Quais são os passos da fertilização in vitro? O primeiro passo da fertilização in vitro é muito similar ao da inseminação intrauterina. No segundo ou terceiro dia do ciclo, você vai chegar no teu médico, vai fazer um ultrassom para saber se está tudo bem. Em geral, nós fazemos também uma avaliação de níveis hormonais, o que nos ajuda a entender qual será a melhor dosagem para você aplicar naquele momento, porque as dosagens da fertilização in vitro, o objetivo é que ela estimule o maior número de folículos. Diferente da inseminação, que a gente precisa 1, 2 ou 3, na fertilização in vitro, o objetivo é que a gente tenha, se tua reserva variana nos permite, entre 10, 15, até máximo 20 óvulos, que é o mais saudável. Sei que tem mulheres que tem mais, mas não é o mais saudável, não é o ideal. Em geral, existem maiores chances de complicações. Então, quando nós temos na fertilização in vitro, segundo ou terceiro dia, faremos um ultrassom, no nosso caso, um exame de sangue, e aí vamos avaliar que esteja tudo bem, e começaremos com a estimulação do crescimento dos folículos. Essa estimulação pode ser, em geral, utiliza injeções, que podem ser de maneira diária, ou seja, todo dia você aplica uma pequena injeção, e não se preocupe, não são injeções daquelas que a sua mãe falava, você vai levar uma injeção, não. São umas injeções como as pessoas que têm diabetes, por exemplo, utilizam uma agulha mínima, 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 uma picadinha, que praticamente não incomoda, você coloca a dosagem ideal que teu médico prescreveu, aplica todos os dias de maneira subcutânea, seja aqui na barriga, perto do umbigo, todos os dias aplicamos, mas dependendo do protocolo, às vezes você utiliza mais ou menos injeções, às vezes utiliza uma por dia, outras vezes utiliza duas. Nós temos protocolos que fazem esse tipo de medicamentos, tem protocolos também que aplicam uma injeção, que tem um efeito durante uma semana, e tem protocolos que utilizam também comprimidos e injeções. Em geral, os protocolos com comprimidos e injeções, eles são um pouquinho mais difíceis de manejar pelo médico, porque tem também o uso do comprimido, que ele varia muito, segundo teus níveis hormonais, mas os centros de fertilidade, ou seja, as clínicas, os especialistas, que têm experiência nisso, conseguem, e aí diminuímos também o número de injeções, e mantemos a eficiência do tratamento. Então, a estimulação dos folículos, ela vai durar do terceiro dia, até mais ou menos décimo segundo, décimo primeiro dia do ciclo. Durante esse período, você vai fazer um, dois ou três ultrassons, iguais os controles de ovulação, só que a gente não terá um ou dois folículos. O objetivo será ter um pouquinho mais, ter três, cinco, dez, quinze, vinte, dependendo novamente da tua idade, dependendo também da tua reserva ovariana. E quando eu falo de reserva ovariana, é importante que vocês saibam, porque um dos grandes erros é, eu ouvi que o médico falou, que na fertilização in vitro eu terei 15, 20 óvulos, e na verdade, eu sou uma mulher que tem 40 anos, com uma reserva ovariana baixa, ou normal para 40 anos, que já é esperado que seja baixa, e essa mulher tem que pensar que um muito bom resultado são cinco, sete, oito óvulos, e não 15, 20. As mulheres que terão mais óvulos, mais folículos, são as mulheres, em geral, de menos de 35 anos, que têm uma reserva ovariana maior, e que têm maior quantidade de folículos, e quantidade de óvulos, coincidentemente, maior qualidade e chance de gravidez. E pensem agora, que se menor de 35 anos, tem maior quantidade e qualidade, a chance de gravidez é maior também. Então, se você está pensando, ou está procurando essas informações, e está aqui na nossa live para entender isto, quanto mais rápido você fizer o seu tratamento, maior a chance da sua gravidez. Ao igual do que a inseminação introterina, nós esperamos que os folículos cheguem a um tamanho, aproximadamente, entre 16 e 22 milímetros, ideal 17, 18, quando a gente já fez o acompanhamento, fizemos 10 dias de medicamento, os folículos já estão com esse tamanho, vamos aplicar uma última injeção, às vezes é uma ou outra, existem vários medicamentos que fazem isso, farão o amadurecimento desses folículos, e a ovulação, 36 horas, 34 a 36 horas, ou seja, se hoje estamos na quinta-feira, nós aplicamos às 10 da noite, por exemplo, nós vamos fazer a captação, igual do que seria a inseminação, só que no lugar de chegar, e colocar o semen dentro do útero, a gente vai chegar e vai com um ultrassom transvaginal, nesse momento você vai ter uma sedação, vai estar dormindo, em geral aqui no Brasil se faz dessa maneira, fora do Brasil se faz com anestesia local também, são procedimentos diferentes, agulhas diferentes, etc, mas você vai chegar naquele dia, em jejum, é um pequeno procedimento, como se fosse uma endoscopia, a mesma sedação, você dorme, não tem intubação, mas você vai estar dormindo, para diminuir o seu desconforto, nós vamos entrar com uma agulhinha pequenininha, na ponta do ultrassom, e vamos conseguir aspirar esses folículos, aspirar o líquido dos folículos, e dentro do líquido desses folículos, nós vamos ver, vamos passar para o laboratório, e o laboratório vai checar, se você teve ou não o óvulo, vai juntar todos esses óvulos, no mesmo dia da captação, teu marido vai fazer a coleta do semen, essa coleta do semen, é a que vai utilizar, para selecionar os espermatozoides mais bonitos, e colocar e fertilizar teus óvulos, muito bem, isso foi a captação dos óvulos, e a fertilização, o que acontece, os dois no mesmo momento, você volta para casa, espera, pode utilizar medicamentos específicos, que teu médico pode prescrever, para que, esperando o desenvolvimento dos embriões, entre 3 a 5, 6 dias, quando a gente tem um embrião bom, nós podemos selecionar, colocar ele novamente, dentro do útero, onde aconteceu a fertilização, in vitro, aconteceu, fora, nós não deixamos semen, nós não deixamos teus óvulos, entrarem pela trompa, nós conseguimos esses óvulos, fertilizamos fora, deixamos eles crescerem, evoluíram, até o terceiro dia, pode ser colocado, dentro do útero, ou esperamos, quarto, quinto dia, sexto dia, e colocamos também, dentro do útero, em muitos tratamentos, diretamente, nós vamos deixar eles guardadinhos, não vamos colocar, senão que vamos esperar, todos esses medicamentos, irem embora, você menstrua, e no mês seguinte, no momento, no qual chegaria, aqueles embriões, nos podemos descongelar, e colocar, em...